Me broke, you said you would come back, then just close the door, now I spend my days thinking that you I'm just calling to say I I am so drunk by the soul of my Oi gente, oi senhora São exatamente oito e meia, eu acordei sete e meia, por isso tô com essa cara de sono Hoje é segunda-feira, dia de começar tudo Aqui pessoas, o café de sempre, café com leite, o pãozinho e com refeijão e ovo Coloquei essa roupa pra ir pra academia, porque eu tô naquele dia, sabe, aí pra não ficar marcando nem nada, coloquei essa blusa grande pra tampar tanto a bunda quanto aqui na frente Porque senão eu fico parecendo ter um prechecão, né Aí o tempo tá assim, tá friozinho Mas logo, logo esquenta de novo Gente, olha o tamanho da minha planta, como já tá a bichinha Ela tá aqui, mas é porque ela fica lá fora Mas como meu pai, ou meu pai, ó Meu namorado fez churrasco ontem, então eu tive que tirar ela dali pra não queimar a bichinha Ela tá enorme, olha isso Gente, eu tô indo todo dia pra academia Menos sexta-feira, que eu, tipo, não vou Mas eu tô indo todo dia Eu tô me alimentando bem, bem saudável Eu tô seguindo minha dietinha Já vai fazer, acho que, três semanas já Desde o dia que eu postei o último desafio Então, vai fazer três semanas já Eu tô seguindo direitinho Nos finais de semana também Só menos no domingo, que eu deixo pra comer coisas, tipo, livre Ou no domingo ou no sábado, eu intercalo Eu tô lendo todos os dias Gravando conteúdo pras minhas redes Só que essa semana eu tenho que dar meus pulos pra gravar pras redes sociais Porque não gravei pra nenhuma delas Aí eu vou ter que fazer alguma coisa, tipo, um mini vlog, sei lá Qualquer coisa pra dar uma movimentada nas redes Eu também não tô postando tanto nos stories, tipo, eu apareceram Mas de resto eu tô postando várias coisas Tipo, tudo que eu ver eu posto, uma fotinha, sei lá Eu tô fazendo isso Porque às vezes eu quero aparecer, às vezes não Porque, tipo assim, eu tenho aqui pessoas que me acompanham Mas no meu Instagram não tenho pessoas que me acompanham Tipo, eu posto, mas só pra postar mesmo Porque não tem ninguém que vá ver e interagir e etc Mas tudo bem É... Acontece Então aqui eu já posto mais Porque aqui é onde que eu tenho mais retorno Tipo, tem mais pessoas vendo É... E etc E eu que é o lugar que eu mais gosto de ficar É aqui no YouTube Mas enfim Agora eu aprendi o cabelo E, gente, é a primeira vez que eu vou treinar sozinha Você tem noção que eu vou treinar sozinha? Sem ninguém Já carreguei meu fone de ouvido Porque eu vou colocar o fone, né? E hoje é dia de cardio Então, segundo, né, galera? Gente, eu tô começando a organizar A minha rotina Minha... As minhas coisas que eu tenho que fazer no meu dia No meu celular Eu ajeito também no papel Só que eu acabo não vendo durante o dia Porque eu tô trabalhando E não tem como eu levar os cadernos Porque já levam muita coisa Porque eu já vou pra academia E direto eu vou pro trabalho Então eu tô começando a ajeitar tudo no meu celular Eu fiz... Vou mostrar pra vocês Um print do que eu tô fazendo É... Também tô fazendo das minhas dívidas Das minhas... É... Meus gastos financeiros, sabe? Tô fazendo isso Aí é bom porque você tem um controle Você vê o que você tá fazendo E o que você tá gastando Aí eu tô fazendo isso Tá amabado Agora eu vou pro academia Porque deu hora Música... Vamos lá. Vamos lá. Acabei de fazer esse mingau de aveia. Não ficou duro, porque eu esqueci de colocar mais erzeno. E olha o que a criança tá comendo. E olha o que a criança tá comendo. E eu vou trabalhar duas horas, gente. Tive que ser nove e meia pra chegar no meu serviço. Há tempo. Cheguei. Cheguei. Mas, gente. Mas que rolê, viu? Que rolê. Tô cansada. Com sono. Não tô fazendo nada que eu pretendia fazer. Tô muito cansada. Mas eu esqueci. A única coisa que eu tô esquecendo de gravar pra vocês é meu almoço. Amanhã eu vou gravar pra vocês meu almoço. Eu comendo. Pra pôr nesse vídeo. Porque o outro também eu não coloquei eu comendo no almoço. Mas... Preciso pôr. Eu separei minhas coisas. Eu não sei que diacho. Eu perdi minha chave. Não sei onde tá a minha chave. Eu lembro de ter colocado a minha chavinha aqui. E ela não tá mais aqui. Então eu não sei onde foi para a minha chave. Já olhei em tudo. Mas não acho a minha chave. É... Eu separei minhas coisas. Esse aqui é uma pulseirinha que tem que arrumar. E aqui tá pra lembrar pra mim fazer coisas novas. Pra me vender. Ah, eu ganho um dinheirinho a mais, né? Aí aqui tá a minha roupa de amanhã. Aí... Amanhã eu gravo o meu look pra vocês. Se o vestiário do... Da academia estiver vazio, eu gravo. Ou não. Eu posso gravar no trabalho também. Quando eu for no banheiro, eu mostro o meu look pra vocês. Aí aqui tá meu lookinho da academia. Porque hoje eu não fui por causa da greve, né? Aqui tá minhas chucinhas, né? A gente deixa aqui. Aí aqui tá algumas coisas que eu tenho que pôr na bolsa. Isso aqui eu tirei. Porque como eu não fui pra academia, aqui também é necessário com as minhas coisas. Minha escova, meu chinelo. Esse creme que eu quero fazer esse penteado aqui. Que eu vou pôr aí na tela pra vocês verem. Que eu quero fazer esse penteado. Vou tentar, pelo menos, fazer ele. Vai ficar bem bonitinho amanhã. E amanhã... Vai fazer 30 graus. Isso mesmo, senhoras. Vão fazer 30 graus. A semana inteira fazendo frio. E só um dia de calor. Então, eu separei das minhas coisas. Andei bastante. Li bastante no meu livro. Porque eu fiquei muito tempo no ônibus. Então, eu li bastante. Arrumei também as coisas. Coloquei tudo no lugar. Porque tava tudo bagunçado. Muita bagunça. Coloquei as coisas no lugar. Porque... Não dá pra viver com as coisas bagunçadas. Não sei como que as pessoas conseguem. E eu me dava a linha. Começo a me sentir suja. Quando eu vejo as coisas bagunçadas. Vocês acreditam? Me sinto suja. Então, é isso, gente. E outra coisa, gente. Eu contei pra vocês. Eu vou pro show do RBD. Sim, senhora. Eu vou pro show do RBD. Sozinha, gente. Sozinha. Vocês acreditam nisso? Eu tô tão feliz, gente. Tão feliz. Tão feliz. Gente, eu falei no começo do ano. Não, começo do ano não. Quando começou a vender os ingressos. Eu falei... Eu não consegui comprar. Aí eu coloquei, assim, um DVD deles. E deixei passando. E fiquei cantando. Foi num domingo isso. Meu namorado tava lavando o carro. Minha mãe tava fazendo comida. E eu tava na sala vendo o DVD. Eu cantando lá. E falei assim, mãe. Eu vou nesse show. Você vai ver. Eu vou nesse show. Gente, eu vou no show mesmo, cara. Aí deu tração aí, ó. Eu tô bem feliz que eu vou no show. Tô bem empolgada. E também vou no show do João. E vou com a minha família inteira, gente. Gente, você tem noção? Pra meu pai não vai. Porque meu pai não gosta. Ele também não gosta dessas coisas. Então eu acho que ele ia ficar muito agoniado. Nesses dias, nos 30 dias fazendo desafio. Acho que... Não sei quantos meses vai fazer. Quantos dias. Que eu também não tô contando. Mas eu tô seguindo certinho. É que eu tô aprendendo muita coisa comigo mesma, sabe? Eu tô descobrindo coisas que eu nem sabia que eu podia, sabe? Primeiro, o meu primeiro desafio foi ir à academia sozinha. Tipo, tudo na minha vida eu preciso de alguém. Sempre tem alguém pra fazer alguma coisa comigo. Tipo, ir no banheiro. Ir pro mercado. Tem alguém pra ir comigo. Aí eu preciso resolver tal coisa. Tem alguém que vai resolver pra mim. Tipo, tudo isso que eu sempre... Qualquer coisa na minha vida. Eu sempre tive alguém pra fazer junto comigo. Ou pra mim. E eu nunca fiz nada sozinha. Nada, nada. Então, tipo, pra mim... A academia foi o primeiro passo. Que eu fui sozinha. Eu fiquei muito nervosa. Meu coração, tipo... Parecia que ia sair da boca. Mas eu fui. Treinei. Coloquei o fone de ouvido. Tipo... Gente, a gente acha que é o bicho de sete cabeças. Mas não é. Tipo, todo mundo tá nessa. Tipo, fazer as coisas. Fazer o seu negócio, né? Fazer por você. E o segundo passo meu vai ser ir pra um show da RBD. Tipo, gente... Nunca que eu iria num show sozinha. E agora eu vou num show sozinha. E pra algumas pessoas é besta, sabe? Mas a minha é muita coisa. Porque eu não faço nada sozinha. E tô aprendendo a fazer as coisas sozinha. Ser independente, né? Sabe? Poder fazer as coisas que eu quero fazer. Tipo, é muito foda. Tipo, assim. Tô aprendendo a ficar comigo mesma. Ai, gente. Eu vou dormir porque eu tô com muito sono. Tô falando muita babrinha. Tô falando muita babrinha. Tô falando muita babrinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri